E aí E aí Vitinha, você flodando de novo, olha lá E aí É o Binomo Fica flodando Eu vou roubar essa sala aí pra mim Tira a print, Vitor, grava, grava ele fazendo isso daí Aí, ó, filma isso daí agora Filma, filma Tá filmando? Tá filmando, Vitor Tá filmando, tá filmando Então já é, agora não tem uma conta da ban Só que cai ali Não, que que não, pô, deixa ele lá Continua filmando esse lixo Tchau 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 Tchau